A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, Pedro. É, tá cá, tá cá. Calma, calma. Passou com o bolso, mano. Ei, força. Volta aí. Força. Vamos pra seguir. Filipe. Filipe! 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 Boa! Filipe. Filipe. O que é isso? Vai David, vai da bola. Calma, comandando. Calma, calma, que está só filho. Até cá, até já. Pode já, pode já. Pode já, pode já. Pode já, pode já. Pode, pode. Vou tirar, vou tirar. Deixe-me do lado, deixe-me do lado. Muito bem, muito bem. Bora do lado. Vamos lá, vamos lá. Ai, Jesus, meu Deus do céu. Bora! 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 É isso aí, só calma. É isso aí! Não! Polícia! Polícia! Vem lá! Fiz, viz, viz! Vem lá! 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 É isso aí! Vem lá! Vem lá! Não dá para o caix lleva! Vem lá! Os braços não voltam! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Paz na seca, tem que sair! Tá indo lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Estás aí pronto? Fecha mais, fecha mais! Se é a bola, se é a bola! Está no meio do carro! Sai da bola, filho! Não se esqueça outro! Aí não, aí não! Queres matar a baliza daí? Pode ser a baliza já! Não! Tem que ser a baliza! Tem que ser a baliza lá! A baliza, um pão! A baliza, um pão! Vamos lá! O pé, vem lá! Vamos lá. Vamos lá para o outro! A bola do outro! É isso! A bola! Amém. 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 Aplausos 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 Acesse o site www.segmail.com.br Entra! Entra! Abibir! Acerta! Vai tu com a bola para a bolinha, seu pal! Vai tu com a bola para a bolinha, seu pal! Vai chegar a bola! Vai! Entra, pal! Entra, pal! Entra, entra! Vamos jogar! Gol! Gol! Acerta! Ok! Au! Au! drained a imposed alembra a segunda A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Eu acho que a próxima caminha aqui ficou para amanhã. Obrigado.